Na superfície do lago do Parque Municipal Cecília Cardoso, no bairro Bonato, em Pato Branco, dezenas de peixes amanheceram boiando. A maior parte da espense lambari, mas também cascudos e algumas chilápias. O que estaria provocando a morte dos peixes aqui do lago do Parque Municipal Cecília Cardoso vai ser agora investigado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Esta não é a primeira vez que isto ocorre. E os problemas podem ser vários, inclusive a presença dos patos aqui no lago. Eles foram soltos ou vieram por conta própria, não se sabe como, mas adotaram o lago como seu lar. Infelizmente, eles terão que ser removidos daqui. O secretário de Meio Ambiente, Ramon Cardoso Noguchi, esteve no local realizando uma vistoria e falou sobre o caso. Podem ser múltiplos fatores. Olhando aqui na nossa análise técnica, a gente vê vestígio de alimentação dos animais, provavelmente do fim de semana. Então, na ponta ali tem resto de pão, aqui tem um vestígio de alimentação humana, ali arroz. Provavelmente para alimentar os patos e para alimentar os peixes. O que acontece? A matéria orgânica, isso é matéria orgânica em excesso, ela é decomposta por bactérias. A maioria dessas bactérias não usa oxigênio, são bactérias anaeróbicas, mas com o aumento da quantidade de matéria orgânica, aumenta o gasto de oxigênio para decompor isso. As fezes do pato, que é a comida, é convertida em fezes e o excesso de alimentação, provavelmente causaram esse aumento da demanda por oxigênio por parte das bactérias, o que resulta na morte dos peixes. Se você analisar ali, basicamente são, tem muitos peixes mortos, mas a grande maioria, 95%, para não dizer quase totalidade, são lambaris de uma classe de tamanho específica, ali se vê que são peixes uns 5 centímetros. Então é bem específico, o nível de oxigênio caiu, chegou no nível que aquela parte da comunidade do ecossistema precisa e teve essa mortandade de um tipo bem específico de peixe, de uma classe de tamanho específica. Então provavelmente é isso. A alimentação suplementar excessiva diminuiu a quantidade de oxigênio na água e causou a mortandade. Lembrando, Beto, isso é um fenômeno cíclico em pato branco, duas a três vezes por ano isso acontece. Então é hora da gente investigar as causas e o que está indicando mais aqui na análise do momento é isso, é a alimentação por parte da população, aumentando a quantidade de matéria orgânica dentro do... Isso na verdade é um açude, é um sistema fechado, então ele é muito sensível. Qualquer alteração dos parâmetros bioquímicos vai causar a mortandade.